A exploração sexual Das crianças abusadas sexualmente Onde verificava-se Que o mundo se calava E não tomava decisões Não se preocupava Talvez por não ter derramado Lágrimas pelo que acontecia Nos outros a todo momento Porque talvez As guerras são mais valiosas E importantes Do que o amor E a justiça E as formas De calar a dor A exploração sexual Das crianças abusadas sexualmente Onde verificava-se Que o mundo se calava E não tomava decisões Mas não se preocupava Talvez por não ter derramado Lágrimas pelo que acontecia Aos outros a todo momento Porque talvez Talvez as guerras São mais valiosas E importantes Do que o amor E a justiça E suas formas De calar a dor E a justiça